Fala galera do canal da fantasia, hoje é o dia mundial de Ler Tolkien E a gente não podia deixar passar esse dia sem prestar nossa homenagem com um dos trechos que a gente mais gosta Que é a marcha dos entes, confere aí Então com um estrondo veio um grito ruidoso As árvores tremeram e se curvaram como se golpeadas por uma rajada de vento Houve outra pausa Depois uma música de marcha começou como tambores solenes E acima das batidas e estrondos ruidosos cresciam vozes cantando alto e forte Marchando, marchando, com toque de tambor Darum, 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 darum Os entes estavam chegando, cada vez mais forte e próxima soava sua canção Tambor e tromba, lá vamos nós Darum, 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 darum Os entes estavam marchando juntos com grandes passadas Descendo a encosta na direção deles Barbárvore vinha à frente e cerca de cinquenta seguidores vinham atrás dele Dois a dois, marcando o passo com os pés e batendo com as mãos nos flancos Conforme se aproximavam Foi possível ver o clarão e a centelha nos olhos deles Aqui estamos com um estrondo, finalmente chegamos Venham, juntem-se ao entepate Estamos de partida, de partida para Isengard Os entes gritaram em muitas vozes Os entes gritaram em muitas vozes E o pão pedra em muitas vozes E o pão pedra em puro moço Marchando, marchando, marchando pra guerra Fortar, a pedra quebrar A porta, os tronco e galho estão a quem vai A formar, a formar, a ruiz Marchei, pra guerra, pro lugar De horror, com tropeu e fragor Com toque e tambor Marchamos, marchamos Pra assentar com fragor Marchamos, com fragor Marchamos, com fragor Marchamos Marchamos